E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar e hoje eu vou ensinar pra vocês a versão simplificada da música Do Lado de Cá, da banda Chimahuts Na versão original, essa música é tocada em si bemol, que no violão é um tom que tem muitas pestanas Pra facilitar um pouco, eu vou aumentar um tom na música e vou ensinar em Dó Maior que não vai ficar muito diferente Isso vai ajudar na hora de tocar, porque na música toda só vai ter um acorde com pestana Então vamos lá, na introdução e na primeira parte, a gente vai usar os seguintes acordes Dó Maior Sol Maior Lá Menor Fá Maior E Ré Menor Olha só Se a vida às vezes dá uns dias de seguro cinza, de bimbo tic-taca devagar Tudo bom e o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa, tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa, pra ficar na boa, vem pra cá Eu vou tocar o ritmo uma vez devagar e logo depois eu mostro como que faz Mais uma vez A gente vai começar apoiando a mão esquerda como se fosse tocar o acorde de Dó Maior Mas a gente não vai apertar as cordas e vai tocar uma pra baixo e uma pra cima Reparem que o som sai abafado porque nós não apertamos o acorde Os dedos só ficam encostados nas cordas Além de não apertar o acorde, a gente também vai deixar a mão esquerda apoiada nas outras cordas Pra nenhuma delas soar Depois apertamos o acorde e tocamos pra baixo e pra cima Em seguida é só repetir O ritmo completo fica assim É isso aí Esse ritmo é um reggae e ele vai ser usado pra tocar a música inteira Agora eu vou dar uma dica que vai ajudar um pouco na hora de treinar Reparem que a minha mão direita fica balançando sempre na mesma pulsação Olha só No reggae o que vai dar o swing é a mão esquerda Apertando e desapertando os dedos do acorde Exatamente como eu mostrei na explicação Eu vou tocar o ritmo duas vezes sem abafar com a mão esquerda E logo em seguida eu vou tocar mais duas vezes usando a mão esquerda pra abafar as cordas Reparem que a minha mão direita não vai mudar o jeito de tocar O que vai dar a cara do ritmo é a mão esquerda apertando e desapertando o acorde Desse jeito É só treinar Então vamos lá Praticamente na música inteira esse ritmo é tocado uma vez em cada acorde Eu vou tocar um trecho da introdução e da primeira parte pra vocês treinarem junto comigo No refrão os acordes são os mesmos que eu já ensinei e a gente também vai usar o Mi com sétimo O ritmo também é o mesmo que eu já ensinei Olha só Do lado de cá A pista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Logo depois do primeiro refrão a música se repete e tem uma segunda parte A gente vai usar mais dois acordes O Am com sétimo maior E o Am com sétimo O ritmo também é o mesmo do resto da música E ele vai ser tocado uma vez em cada acorde Eu vou começar a tocar a partir do refrão que vem antes dessa parte Olha só Do lado de cá Do lado de cá A pista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá A vida é agora Vê se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Agora eu vou juntar as partes que eu acabei de ensinar E tocar a música completa pra galera treinar junto comigo Vamos lá Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido Brila teu sorriso Vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca Só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá 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 Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinza O tempo tica e taca devagar O tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca Só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa Pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá A vida é agora Vem se não demora Pra recomeçar É só ter vontade de felicidade Pra pular Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Pra assistir mais vídeo-aulas e aprender mais músicas é só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui Beleza? Valeu E até a próxima E aí E aí E aí E aí